Gente, vou dar uma dica pra vocês, como é que você ganha dólar. Dólar é aquele troço do estado americano lá, nos Estados Unidos lá, é lá, pra lá do Brasil, pra lá do Brasil tem um país, um estado que chama-se Estados Unidos da América, Estados Unidos da América. Como você ganha dólar? Dólar na facilidade, assim, você sai pela rua fora, né, você sai pela rua fora, catando, revirando aquele lixo que tá de dentro da coisa, revirando aquele lixo, e cata as latinhas, a latinha você coloca, pendura assim, ó, vendo uma sacola aqui, ó, uma sacolinha de mercado, coloca a latinha no lado, fio e cobre no outro, e alumina o outro. E depois que você chega em casa, um ano mais ou menos, juntando aí, uma quantidade de uns 4, 5 quilos, aí você vai fazendo aqui, cobra, aí você tira aqui, ó, de monitor e computador, você vai fazendo isso aqui, ó. Aí você fica aí uns 20 dias, aí, catando aí uns 2 quilos, aí fazendo uns 2 quilos de cobre, o quilo de cobre tá a 10 e 20, 9 a 10 reais, aí você vai fazendo aqui, ó, 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 depois você só pegar, rapaz, depois que tiver aí uns 4 de latinha, que é 2 e pouquinho o quilo, né, ó, o cachorro tá aqui, ó, ai meu velho, aí depois que você fizer tudinho, aí uns 4, 5 quilos, você vai na rua e vende, troca pro dólar, é, melhor que tá na joquira aí, rapaz, sapecado do botão, velho, sabe, capinando assim na joquira aí, roçando, batendo pasto, entendeu, soltando aquele pendão, aquele espermatozoide do milho e do arroz, vai, sapeca do botão do velho, vai, tá aqui do que tá numa joquira doida aí, rapaz, junta dólar na facilidade, como, como ganhar dólar na facilidade, pá!